Olá, estamos iniciando mais um programa Conversações e hoje numa edição especial sobre o Prêmio Mário Covas 2017. Está aqui comigo no estúdio Karina Prats da Fonseca, que é diretora do Centro de Reintegração e Atendimento à Saúde da Penitenciária EVP Jair Guimarães de Lima. E também José Henrique Marino Júnior, que é cirurgião dentista. Eles são os finalistas, vencedores da categoria Melhoria da Prestação de Serviço ao Cidadão com o projeto Dentição Bocação, Homem São, Resgatando Sorrisos Saudáveis. Olá Karina, olá José, Henrique, Henrique, como que você prefere? Henrique, agradeço a presença de vocês aqui hoje no programa Conversações para a gente falar um pouquinho sobre o projeto de vocês. E eu vou começar, acho que como todo mundo deve iniciar um papo com vocês, se perguntando assim, como que surgiu a ideia do projeto Dentição Bocação? O que que precisou acontecer para que vocês pensassem nessa solução? Vale destacar que esse projeto é um projeto conjunto, do nosso dentista, da diretoria do CRAS e da diretoria geral do nosso presídio, na figura do Dr. Gustavo Testa, que hoje nós estamos aqui representando. Então esse projeto surgiu a partir da própria demanda da unidade. Então nós estamos pensando em uma superpopulação de 1.800 sentenciados com uma qualidade bucal muito ruim, quer seja por questões culturais, quer seja por falta de acesso aos serviços públicos de saúde bucal e que nos identificavam, que nos mapeavam a necessidade de que a gente tomasse algumas atitudes diferenciadas em relação a esse posicionamento. No projeto, a gente faz a exodontia de raízes residuais e essas raízes, elas davam infecções recorrentes, atrapalhando a clínica diária. Então a gente, por vezes, tinha que diminuir o atendimento da clínica diária para efetuar esse tipo de atendimento. A partir dessa problemática, para solucionar isso, a gente criou o projeto que atendeu esse tipo de problema de saúde bucal num âmbito mais amplo, pegando mais pacientes e tratando isso de uma maneira mais rápida. Quem são os parceiros desse projeto? Quem que trabalhou com vocês? Então a ONG, Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer, eles têm uma unidade móvel de saúde bucal que tem um laboratório dentário apropriado dentro deste ônibus. A Prefeitura de Guaratinga também tem uma unidade móvel de saúde bucal. Então nós saímos, na verdade, solicitando na região toda as prefeituras que pudessem contemplar, que pudessem nos ajudar. E nós tivemos o apoio da ONG e da Prefeitura de Guará. Paralelo a isso, eu acho que o Henrique pode falar isso de uma forma melhor, nós tivemos uma parceria significativa que são com os estudantes da FUNVIC, especialmente do curso de odontologia. Na realidade, a estrutura da unidade, ela não comportaria esse tipo de atendimento. Por isso o uso das unidades móveis, para conseguir dar esse suporte ao atendimento e aumentar a quantidade de atendimento durante essa semana. Os estudantes de odontologia, por sua vez, eles têm um ganho na prática e na formação deles, porque eles têm contato com a realidade do trabalho de odontologia dentro da nossa sociedade. Você falou uma coisa interessante, vocês não tinham estruturas, uma estrutura que pudesse dar conta dessa necessidade de serviço de vocês e por isso que as unidades móveis deram apoio. Então vocês foram, na verdade, perceber nessa situação, foram buscar apoio para que a estrutura, o limite da estrutura do dia a dia de vocês não fosse um limitador da atividade de vocês para poder alcançar o que vocês esperam, que é, por exemplo, reduzir aquela intervenção que o Henrique falou logo no início, que é um pouco mais complicada, para fazer um tratamento mais cotidiano, mais preventivo e evitar que isso gere problemas mais graves, é isso? É, exatamente, porque na realidade uma infecção no dente, ela pode contaminar outros órgãos do indivíduo. Então, se você consegue sanar esse foco infeccioso, você evita um monte de transtorno. Tem duas coisas que me chamam a atenção agora do nosso papo, eu vou começar por uma que tem a ver com os estagiários, para a gente não perder um pouco essa conversa. Como que vocês têm notado que é essa realidade do estagiário que não está apenas fazendo um trabalho de dentista, né? Mas ele está tendo, muitas vezes, contato com uma realidade que ele desconhece. Afinal de contas, os muros das prisões escondem uma realidade que nós temos lá dentro. Vocês têm algum feedback desses alunos? Porque é um choque, muitas vezes, para as pessoas que não conhecem e não convivem com esse dia a dia. Como que tem sido? Olha, é bem tranquilo, parece muito diferente dos outros ambientes sociais, mas não. Porque, na realidade, a gente não pode fugir do ambiente de um consultório odontológico comum. Então, ele vai atender dentro do ambiente consultório que ele já está acostumado, estudou e tudo. E as técnicas também não variam muito. O paciente, às vezes, é que, como a doutora Karina falou, por, às vezes, cultura, não tem um hábito de frequentar os consultórios odontológicos para fazer uma prevenção, chega num grau de precariedade diferenciado de outras populações. E daí, sim, ele vai precisar de outro tipo de tratamento. Mesmo lá na semana, teve atendimentos emergenciais, que estavam fora do contexto da semana, que eles tiveram a oportunidade de ter contato com esse atendimento emergencial. E a gente até deixou eles atender para eles entenderem como que funciona, às vezes, um atendimento emergencial dentro de um sistema prisional. Talvez a dificuldade maior do estudante seja na própria rotina institucional. Ou seja, não é qualquer roupa que você entra dentro do presídio, né? Nós precisamos passar por detectores de metais, né? Então, assim, a gente tem todo um cuidado de avisá-los para não expor, né? Para não colocá-los em situação de constrangimento. Mas o que impera é a segurança, né? Então, a gente precisa tomar esse cuidado nesse sentido. Mas eles são previamente avisados. E, para a nossa surpresa, né? Quando a gente começou a chamar os estudantes para vir e tal, a gente teve uma aceitação grande. Por exemplo, nós estamos estabelecendo uma parceria agora com a Faculdade de Medicina. E a gente está tendo um número significativo também de estudantes que estejam interessados, né? Então, isso para a gente é muito interessante, porque, eu repito, com essa superpopulação, com o número reduzido de profissionais nas especialidades, seria muito difícil que a gente conseguisse desenvolver num período de tempo de cinco dias, né? O tanto que nós fizemos. Na primeira edição, nós tivemos 503 intervenções, correto? Na segunda, 800, né? O Henrique fez uma estatística na primeira edição, para a gente levar isso em tempo, levando em conta com o cotidiano institucional, isso demoraria quatro meses. Então, é um ganho, sem sombra de dúvida, significativo. E, para vocês, qual foi o principal benefício do projeto? Foi o ganho, a otimização do espaço, dos recursos de atender? Foi o resultado para os indivíduos que estão dentro das penitenciárias? Como que vocês avaliam isso? Eu gostaria de falar uma questão e talvez o Júnior tenha uma outra questão mais técnica da área dele. Para mim, dentro da minha formação, minha formação enquanto psicóloga e diretora do Centro de Reintegração à Saúde, o maior ganho foi que a gente pudesse divulgar essa prática e explicar e comover as pessoas a importância desse processo na vida do sujeito. Então, como já foi dito aqui, a gente pode pensar nas relações interpessoais, a gente pode pensar num ganho de autoestima, a gente pode pensar em reinserção no mercado de trabalho. Eu estava pensando aqui no caminho, que havia uma questão que dizia assim, vocês esperavam ganhar esse prêmio? Eu acho que esperar é um verbo forte, mas assim, nós desejávamos demais estar aqui onde nós estamos, nos consagrar na noite do dia 26 de outubro, porque dessa maneira nós podemos proliferar boas práticas. Eu acho que uma prática, uma prática eficiente, ela só tem validade se ela alcançar o maior número de pessoas possíveis. Agora, eu imagino que o Júnior tenha também as questões técnicas, né? O benefício para o indivíduo em si, ele gera nele um start para ele mudar o comportamento dele. Então, desperta nele o autocuidado, desperta nele uma necessidade de recuperar o que ele perdeu, e às vezes o que ele perdeu foi exatamente a cidadania, por ele se envolver com práticas criminosas. E quando você diz que ele é um cidadão, que ele tem que preservar a saúde dele, que ele tem que se cuidar melhor, ele começa a ver o mundo de outra forma. Ele reconhece que o Estado está próximo a ele, está dando assistência para ele. Isso, ele mudando o comportamento dele, ele acaba mudando com as pessoas do convívio dele. E isso há de se propagar e melhorar os relacionamentos dele com os outros indivíduos, e despertar nos outros indivíduos que isso é uma necessidade humana. O autocuidado, o amor próprio, é uma necessidade humana. E quando ele está bem, ele espalha o bem. Então eu acho que deixar as pessoas bem é a nossa maior proposta. Espalhar o bem para as pessoas é o nosso objetivo principal. E isso é o que é o grande legado. E temos outras iniciativas parecidas no Estado, em outras penitenciárias? Nosso desejo é que isso vá para as outras unidades. Que não teve até esse momento, mas que desse momento daqui para frente, que isso vá para outras unidades prisionais, e que se possível for, vá para outros órgãos públicos, não necessariamente sendo penitenciária, mas podendo ser órgãos públicos que também cuidam de populações que não têm essa assistência a contento. E por que vocês acham que até agora outras penitenciárias ou outras unidades não assumiram uma proposta como a de vocês? Existe muita dificuldade de conseguir firmar essas parcerias? Existe. Existe um preconceito. As pessoas têm preconceito de adentrar nos presídios. Elas acabam achando assim, não, eu trabalho, eu levo uma vida regrada. Então, esse problema não é meu, né? Mas a gente está tentando reverter isso. Eu acho que cada vez mais a gente encontra projetos aí que estão modificando isso. E é o que o Henrique falou, a gente tem um desejo muito grande de que o bem seja espalhado. Eu quero um futuro melhor para o meu filho. Eu imagino que todos nós queremos. Qualquer mudança é difícil para o ser humano. Então, às vezes, ele já tem uma rotina pré-estabelecida ou ele entra em um local para trabalhar e ele se adapta àquela rotina pré-existente. Então, eu acho que é isso que dificulta as pessoas ter ideias próprias e colocar em prática. Além de toda a nossa estrutura burocrática que complica cada vez que a gente vai tentar fazer alguma iniciativa. Então, a gente tem que ter uma resiliência muito grande dentro do sistema para conseguir romper essas barreiras e conseguir mudar esse paradigma. E acho que foi isso que a gente conseguiu, mesmo porque a gente teve uma resistência, uma resiliência muito grande e não se acomodamos. Bom, nosso tempo, infelizmente, acabou. A gente tem uma limitação. Queria parabenizá-los pelo premário Covas 2017. É uma iniciativa bastante interessante. Cuida de uma população que muitas vezes é esquecida. Por isso que eu perguntei dos jovens como é para eles entrarem e darem conta que são seres humanos que estão lá dentro que precisam dos mesmos cuidados que eles que estão indo lá ajudar precisam também. E, ao mesmo tempo, ele tem uma sofisticação da simplicidade que pode ser espalhado por aí. Algo efetivo. E que, às vezes, é o mais difícil de se fazer. Tomar atitude para criar coisas simples que podem ser replicadas e que fazem muita diferença na vida de cada um dos detentos que estão lá dentro. e de vocês que também trabalham que acredito que isso também seja muito inspirador para a vida de vocês. Eu dou 30 segundos aí para vocês encerrarem para as pessoas que estão ouvindo vocês até para inspirarem a tomarem novas iniciativas dentro do nosso estado. Nós, em contrapartida, estamos muito felizes com essa premiação. Para nós, o prêmio Mário Covas é o Oscar no serviço público. E a gente sempre repete isso. Receber essa menção, receber essa premiação nos torna extremamente felizes. E a gente propõe que vocês, vocês do serviço público, não se acomodem. A gente sabe de toda dificuldade, mas a gente tem toda a condição de fazer, de fazer diferente e de pensar diferente. E eu repito, de pensar num mundo melhor. Eu quero agradecer os cirurgiões dentistas da unidade, a equipe de saúde, os diretores, o corpo funcional, que possibilitou que a gente fizesse esse projeto. Agradecer aos parceiros, que sem eles também a gente não conseguiria ter essa amplitude que teve. Eu fiquei muito feliz com a premiação. É uma premiação que a gente fez muito esforço para conseguir. E falar para que todos que se envolveram a premiação também é de vocês. E agradecer aos pacientes que souberam aproveitar essa oportunidade que a gente deu, trataram as suas doenças e agora estão melhores do que antes. E que a gente deseje que cada vez a gente melhore mais o nosso trabalho e que o nosso trabalho melhore mais a vida das pessoas. Bom, mais uma vez, obrigado. Que o projeto de vocês continue trazendo sorrisos, não apenas dos detentos, mas de todo mundo que se inspire um pouco mais no trabalho de vocês para crescer isso em todo o nosso Estado. Agradeço a vocês também que nos acompanharam em mais um programa Conversações, agora na edição especial do Prêmio Mário Covas 2017. Até o próximo.